Chegou a Angelical Vermelha no Free Fire, chegou várias texturas muito, muito fodas rapaziada E você aí deve tá procurando um aplicativo de textura né mano, já que você clicou nesse vídeo é óbvio né Realmente Então doidão, você clicou no vídeo certo tá bom, vou tá passando pra você aí o melhor aplicativo de textura do Free Fire tá bom rapaziada Por enquanto, porque eu vou tá lançando em breve aí um dos aplicativos muito foda aí, um dos aplicativos mais foda Que vai revolucionar o cenário aí rapaziada, vai ajudar muita gente tá bom, um negócio verdadeiro Sem ser esses aplicativos mentirosos aí, tá ligado rapaziada Então mano, já se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que mano esse aplicativo vai tá te ajudando demais, beleza E quando ele lançar, eu vou tá avisando aqui no canal, beleza rapaziada Então se inscreve aí e já deixa o like também, bora bater aqui nesse vídeo uma meta de 675 likes, tá bom rapaziada E lembrando que é muito importante você assistir esse vídeo até o final, tá bom rapaziada Pra você cara, entender tudo certinho e não tá fazendo caquinha, beleza rapaziada Então já deixa o like aí, beleza doidão e comenta qual seu celular, beleza rapaziada Porque dessa forma fica mais fácil a gente tá trazendo várias dicas aqui pra você, mais focada no seu celular também, beleza doidão Então deixa o seu like aí, se inscreve, comenta aí seu celular e bora lá rapaziada E bom rapaziada, basicamente mano, o conceito de aplicativo de textura É um aplicativo cara, que é onde você precisa fazer um ou dois cliques só E a textura já tá lá, tá ligado rapaziada, na sua conta Sem você precisar ficar baixando vídeo, sem você precisar ficar procurando vídeo no YouTube E você clicar em link no YouTube que tem 200 mil tipos de anúncios em encurtador, tá ligado rapaziada Basicamente esse é o esquema do aplicativo de textura, né Obviamente o aplicativo de textura vai ter alguns anúncios ali que são bem facinhos de você fechar, tá ligado rapaziada E já colocar a textura, né meu parceiro Obviamente os cara tem que ganhar de alguma forma, né rapaziada E cara, você vai tá colocando a textura muito, muito mais fácil, tá bom rapaziada O grande problema desse tipo de aplicativo cara, é que textura rapaziada É muito limitado nesses aplicativos, tá mano Esse aplicativo em questão mesmo, parece que o pessoal acaba não colocando, tá ligado rapaziada Não atualizando texturas, atualiza só de vez em quando E rapaziada, essa vai ser a grande diferença aí do meu aplicativo, tá bom rapaziada Onde vai ter aplicativo de textura também Que cara, vai ser muito, muito foda rapaziada Eu vou tá atualizando todo dia pelo menos uma textura diferenciada, tá ligado É um sense diferenciada Vai ter atualização no aplicativo todo dia, tá bom rapaziada Na atualização de Play Store obviamente, né rapaziada Eu vou tá enviando aí conteúdo novo pra vocês no aplicativo todos os dias, tá bom Então mano, essa aí é a diferença dos aplicativos de sensibilidade pro meu, tá bom Aplicativo de sensibilidade, aplicativo de textura e tudo mais Mas enfim rapaziada, esse aplicativo de textura que eu vou te mandar também é assim, tá bom Ele tem ali algumas texturas, mas não tem todas, tá ligado rapaziada Mas é muito fácil aí e é muito bom de você tá colocando a textura, tá bom Eu vou tá ensinando aí pra vocês como é que vocês fazem, beleza doidão Mas antes rapaziada, se liga só que eu tenho uma dica muito, muito foda pra vocês Doidão, se você rapaziada usa textura é porque você não deve ter muita skin, né doidão E se você quer ter umas skins, quer ficar gemadinho rapaziada Eu tenho a solução perfeita pra você, doidão Se você não tem condições de tá colocando diamante aí rapaziada Você pode tá baixando aí, né meu parceiro Esse aplicativo que tá aí na tela, tá bom rapaziadinha Pelo link tá aqui na descrição, tá bom Baixando aí, pelo link tá na descrição Você já entra no aplicativo ganhando dinheiro, tá bom E só de assistir vídeo lá no aplicativo 10 a 15 minutinhos por dia você já consegue ganhar um bom dinheiro Pra tá colocando bastante diamante no Furry Fire, tá bom rapaziada Vai lembrar que eu já consegui sacar dinheiro Muita gente já conseguiu sacar E só você que ainda não rapaziada Então mano, baixa aí pro link tá na descrição Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza doidão Só você que vai ficar de fora, mano Se você não baixar, então baixa aí Que eu tenho certeza que você vai gostar demais Vai tá te ajudando demais, beleza rapaziada Tamo junto é nóis Vamos aí continuar com o vídeo, né mano E bom rapaziada O aplicativo de textura que eu tô falando É esse daí que tá aparecendo na tela, tá bom rapaziada Skins for FF, mano Esse é o melhor aplicativo de textura do Furry Fire Por enquanto, tá bom rapaziada Por enquanto, porque eu ainda vou lançar o melhor, beleza Então calma o coração, calma o coração Que o melhor ainda está por vir, tá bom rapaziada Então vamos lá, eu vou explicar pra vocês como é que ele funciona Agora, beleza Então já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal Enfim rapaziada, vamos lá Quando você, cara, clica aí pra tá iniciando o aplicativo Tá bom rapaziada Ele vai tá pedindo aí uma permissão pra você, tá bom Pra tá entrando aí na memória do seu celular e tudo mais Até porque, rapaziada, não tem como ele colocar a textura aí sem esse acesso, tá bom rapaziada Então você pode permitir aí, porque eu já usei suavinho Não tem problema nenhum, beleza rapaziada E não dá em nada, beleza doidão Usei, tá bom mano Foi lá, confirmou né rapaziada O que que vai aparecer, meu parceiro Vai aparecer uma tela com todas as texturas, tá bom rapaziada Aí numa print, como vocês podem ver Tem várias e várias texturas Essas daí são só algumas, tá bom rapaziada Tem muitas outras texturas aí Tem aí, Jordan, Angelicao, Laude, Flamengo, Nike, Supreme, Ben 10, Barcelona Tem tudo nessa miséria, tá ligado rapaziada Tem várias texturas aí E cara, como que eu faço se eu quiser colocar uma textura, tio Fire Bom rapaziada, obviamente você tem que tá clicando aí, né rapaziada Você tem que tá clicando na textura que você quer, tá ligado rapaziada Senão não funciona o negócio, né meu parceiro É bem óbvio que você tem que clicar, né rapaziada Inclusive meu parceiro Quando você clicar na textura que você quiser Vai tá aparecendo isso daí, tá bom rapaziada Daí na tela tá um exemplo, eu cliquei na calça Angelical, tá bom rapaziada E mano, o que apareceu ali foi a calça Down, tá bom Como assim, tio Fire Por que que apareceu a calça Down ali nessa miséria Rapaziada, quando você clica ali na skin, tá bom Na textura que você quer Vai aparecer a skin que vai ser substituída, tá bom rapaziada Vai aparecer uma fotinha da skin que vai ser substituída pela skin que você quer, tá ligado Toda textura é assim Se você não sabe como é que funciona a textura Bom que eu já explico pra você aqui agora Basicamente você precisa ter, por exemplo, a calça Down, rapaziada Na calça Down vai uma textura que, mano Vai ser a calça Angelical no lugar da calça Down, tá bom rapaziada Basicamente é assim a Angelical desse aplicativo, tá ligado doidão Basicamente é assim que funciona tudo, tudo na textura, tá bom rapaziada E além, mano, é... Dessa calça Down, né rapaziada Tudo mais que vai aparecer ali Vai aparecer Remove e Tu Apple, tá ligado Bom rapaziada, basicamente Remove é pra você tá removendo a textura do seu celular, tá bom rapaziada E Tu Apple é pra você tá aplicando ela, tá bom Quando você tiver aplicando, rapaziada Presta atenção nessa parte, tá bom Quando você tiver aplicando a textura, rapaziada Cara, vai aplicar normal Você vai clicar em Tu Apple Vai aparecer um anúncio, né Pros caras ganharem o dinheiro deles Os caras do aplicativo e tudo mais E cara, você vai tá aplicando a textura, tá bom rapaziada Vai aparecer Apple em 7 lá Você vai lá, espera um pouquinho Aplica, tá ligado rapaziada Você vai lá no jogo e tudo mais Vai tá lá a textura Quando você não quiser mais usar, rapaziada É só você vir aqui, meu parceiro E colocar em Remove, tá bom rapaziada Remove pra você tá removendo a textura E dessa forma aí Não tiver deixando nenhum resquício de textura no seu celular Isso se você ficar com medo de tomar ban Ou se seu celular estiver bugando, tá bom rapaziada Se cara, der ruim, tá ligado Se o celular começar a bugar ou algo do tipo, rapaziada É normal, tá bom doidão Em alguns celulares, é só você ir lá Na pasta Android do seu celular, tá bom rapaziada Clicando na pasta Data logo em seguida, tá bom E você vai tá procurando pela pasta Com.dts.freefire.th, tá bom rapaziada Que vai ser uma pasta que tem ali O emblema ali, tá ligado Do Free Fire, tá ligado Negócio do aplicativozinho e tudo mais E tropinha, você vai tá removendo essa pasta, tá bom doidão Quando você fazer isso aí O seu Free Fire vai tá removendo tudo Vai tá removendo textura e tudo mais, tá ligado rapaziada Tudo que você baixou de skin Vai tá sendo removida, tá ligado Depois é só você ir lá Entrar no Free Fire, tá bom rapaziada Normalmente e baixar novamente O pacote de expansão, tá bom Que dessa forma aí O seu Free Fire vai tá parando de bugar, beleza rapaziada É isso que eu recomendo vocês fazer E esse é o melhor aplicativo de sensibilidade, beleza rapaziada Eu tô desenvolvendo um aplicativo que não tem esses bugs, tá bom mano Vocês vão gostar demais, beleza Então mano, já deixa o seu like aí Rapaziada, se inscreve Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Rapaziada, desse aplicativo, tá bom Deixa o like e se inscreve aí Pra você não perder quando a gente lançar ele, tá bom Esse aplicativo aqui Que é o Skins for FF Rapaziada, já é muito bom, tá bom Mas eu tô lançando um melhor ainda Então se inscreve aí pra você não perder ele, beleza rapaziada Deixa seu like E cara, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Aplicativo Foda Rapaziada Pra mim ver que você assistiu o vídeo até aqui, beleza Então é isso de coração Muito obrigado por assistir até aqui Deixa o like aí Se inscreve Tamo junto, é nóis Rapaziada, valeu Falou e Fui 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 Fui